Os piratas do Tietê são, sem dúvida, ambientados no Tietê. Eu cheguei lá a fotografar o rio para usar nas histórias, mas eu nunca tive uma relação próxima com o rio Tietê em si. A minha relação era mais com o rio Pinheiros, já que a gente morava aqui no Alto de Pinheiros e atravessava a ponte frequentemente. Não tinha ponte quando a gente mudou. Esta ponte aqui, que dá na Rua Varenga, não existia. A gente atravessava de um lado para outro na base da aventura, naquele pontilhão com os canos, onde estão os canos, os dutos. E a gente atravessava ali, se equilibrando em cima do rio. Já era um rio muito fedido, com a quantidade de esgoto que existia ali, já desde os anos 60, era muito grande. Era um rio muito poluído. E tinha as margens do rio Pinheiros, que era um mato, mais ou menos, cenário de aventuras. Não era muito seguro ir para lá. Tinha a linha do trem. Era um ambiente meio arisco, para você ficar de olho aberto. Mas a minha convivência maior, assim, era com o rio Pinheiros. Tinha a linha do 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 rio Pinheiros.